Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, o Senhor abençoe os teus negócios, o Senhor abençoe onde quer que você pise com a planta dos teus pés. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos estar falando sobre o fim dos tempos. Tem muitas coisas que nós não sabemos sobre os últimos dias e o fim do mundo, mas eu quero te dizer que a coisa mais importante que eu e você temos que saber sobre os últimos dias é que Jesus voltará para buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. A palavra de Deus fala sobre algumas coisas que vão acontecer no fim dos tempos, vão acontecer guerras e desastres naturais, surgirão falsos mestres, alguns abandonarão a fé, alguns crentes vão morrer pelo evangelho. Mas o que eu quero te dizer, meu querido e minha querida, ainda não saia deste vídeo, ouça este vídeo. Após isso que eu estou falando para você, nós vamos estar orando por você, com você e pela sua família. Não tenha medo do fim do mundo, mantenha-se fiel, meu irmão, a Deus, porque a sua perseverança será recompensada no céu. Se você se manter fiel ao Senhor, se você for fiel até o fim, como diz a palavra de Deus, você receberá a coroa da vida. Por isso, não se espante, não tenha medo, não fique apavorado, só se mantenha fiel ao teu Senhor. A palavra de Deus nos diz que este evangelho que eu e você conhecemos, o evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pois vocês mesmo sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto, a mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Isso nos diz a palavra. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos permanecer fiel ao Senhor, e ele cumprirá com a sua promessa sobre a nossa vida. Amém? Ore comigo agora, até o final deste vídeo, e seja grandemente abençoado. Pai querido e Pai Santo, em nome do seu Jesus Cristo, Pai, eu te apresento a minha vida, a vida da minha família, eu te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã que está orando comigo agora, Senhor. Eu te apresento as suas famílias, Senhor, eu te apresento cada inscrito deste canal. Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Pai, que te desagradam. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, nos lava no sangue do Cordeiro, meu Deus e meu Pai, e nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis, a permanecermos vigilantes, Pai, para com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, e te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos possa perseverar até o fim, Senhor. Que nenhum atrapalho deste mundo, Pai, que nenhuma influência deste mundo venha tirar o teu filho e a tua filha da tua presença, mas o Senhor venha fortalecê-los, meu Deus e meu Pai, na força do teu poder. Pai, a palavra diz que nos últimos tempos, muitos, Senhor, meu Deus, se afastariam da tua presença, mas que isso não aconteça, Pai, com o meu irmão e a minha irmã agora. Que o Senhor repreenda, Pai, todo o mal, todo o levante do inimigo contra a vida dele e contra a vida dela. Pai, que venham vigilantes. Deus, a tua palavra diz que nós temos que vigiar e orar, Pai, porque, Senhor, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu te peço, Pai, pela vida do teu filho e da tua filha, que permaneçam vigilantes, Pai, em todos os momentos, porque os sinais, eles estão aí. Os sinais dos últimos tempos estão aí. Mas se perseverarmos para contigo, Senhor, não temos que temer, não temos que nos espantar, Senhor, porque muitos, Senhor, meu Deus, vão zombar dos teus filhos, muitos vão zombar das tuas filhas por permanecerem fiéis, por permanecerem, Senhor, de uma maneira prudente na tua presença. Pai, mas isso não importa. O que importa, meu Deus e meu Pai, é que vamos estar, Senhor, meu Deus, seguros da nossa salvação. É que vamos estar seguros, Pai querido e Pai Santo, que naquele dia, Pai, quando o Senhor Jesus voltar com o alarido, Senhor, nós vamos ouvir Ele chamar o nosso nome, Senhor. Pai, nós vamos ser transformados, Pai querido e Pai Santo, para estar nos céus para com o Senhor. Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, Senhor, e estarão contigo. E nós que estamos vivos, vamos ser transformados em um corpo glorioso para estar na tua presença. Fortalece o ânimo desta família, Pai dessa pessoa que já está fria, dessa pessoa que não sente mais vontade, Senhor, de ir para a igreja. Vá fortalecendo ele, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai ao encontro deste homem, vai ao encontro desta mulher, que está frio, sem vontade de congregar, sem vontade de estar na tua casa, sem vontade de estar na tua presença. Senhor, fortalece ele, fortalece ela. Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixa que as distrações deste mundo, Senhor, venha tirar, Pai, este teu filho, esta tua filha da tua presença. Não, Pai, em nome de Jesus, mas enche eles com teu Espírito. Enche eles, Pai, com teu fogo santo, e traz eles de volta, Senhor, para a tua presença. Olha, Pai, por aqueles que estão desviados, Pai, reconcilia eles contigo, traz eles de volta para a tua casa, Pai, em nome de Jesus, porque já não é tempo, meu Deus e meu Pai, de estar longe de ti. Pai, em nome de Jesus, e o que eu te peço, Pai, neste restante de tempo, vá, Senhor, salvando almas, vá libertando vidas, vá transformando, Pai querido e Pai santo, a história de muitas pessoas que estão, Senhor, na beira do caminho. Senhor, pensando se vão ou não vão para a tua casa, fortalece seus corações, para que entrem na tua presença. Ó, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, os sinais estão aí. Agora, Pai, eu te peço, confirma os teus cílios, confirma as tuas filhas na tua presença. Não deixa, Pai, que eles venham desfalecer, mas que permaneçam fiéis até o fim, para receber a coroa da vida. Ó, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha, eu abençoo, Pai, cada vida, cada ouvinte deste canal, eu abençoo cada inscrito deste canal, eu abençoo a família de cada inscrito deste canal. Pai, em nome de Jesus, Deus, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, creia, creia, não tenha medo do fim dos tempos, mas permaneça fiel ao teu Deus, e ele vai te dar a coroa da vida. E você, porventura, que está entrando neste canal, aleluia, e você está desviado, te reconcilia com o Senhor, que ainda há tempo. E você, que é só um simpatizante, ainda não aceitou a Jesus, entregue a tua vida para o Senhor Jesus, porque ele é o único caminho que pode nos levar para os céus. Ele é o único caminho que pode nos levar até Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.